Opa, quero ver, estamos chegando, é hoje o dia, promete, encontro com os craques na tela da EA Sports, duelo eletrizante, quem leva a melhor, a bola vai rolar daqui a pouquinho, pra não deixar escapar nada da nossa lente, do nosso microfone, venha comigo, já já, ao vivo, exclusivo, tem jogão pra você. Quer ver quem ganha, não saia daí, vai começar daqui a pouco. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério, cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta pro jogo. O Maier de Munique escalado, confirmado na tela. Neuer no gol, Thomas Müller será o titular com o Sané jogando aberto. E o furacão, Henry Kane, fecha a escalação, o ataque. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. E eles perdem a posse de bola no ataque. É só caprichar pra fazer! Eita, nossa cavadinha mal feita, Caioba! Chamou o Adriano Imperador, amigo! Ensina, Adriano! Exagerou muito na força, a bola passou por cima, muito longe do gol. Harry Kane em campo, holofotes nele, caiu! Tá em grande fase, Pilani, é o artilheiro do time. Vem jogando muito e vai ser um tormento pra zaga adversária. Pressão na marcação pra roubar a bola! Kane! Kane! Gol! Fazer o placar aberto! No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Desce pro ataque, aparece a opção! Recupera a defesa e o lance era bom! Luca Pellegrini Tira o imóvel Mas, Raui! Kane! Perde a bola! O Bayer desce pro ataque! Harry Kane, dá pra bater! Pra fora! Da entrada da área com espaço pra chutar, a torcida pediu! E ficou com um grito de gol entalado! A finalização foi pra fora por muito pouco! Passou perto! Luiz Alberto Tem espaço pra avançar pela lateral, pode partir na ponta! Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção! Harry Kane, dá pra fazer! Gol! Pra ampliar o placar! Sobe pra dois gols, a diferença! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque! E o Harry Kane não costuma perder uma chance dessa! Assim, de tão perto, tinha que ser gol! E Esportes em forma! 2 a 0 no placar! Luca Pellegrini Retomam a posse de bola! Super Copa da Alemanha 2018! Adivinha quem ganhou? O Bayer de Munique venceu mais uma, Caioba! Os bávaros fizeram 5 a 0 em cima do Eintracht Frankfurt, Vilani! Lewandowski marcou os três primeiros da goleada! O Coman fez o quarto! E deu assistência pro Thiago Alcântara fechar o placar! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! Arbitragem confirma! Mais um minuto de jogo! Trila o apito pela última vez! No primeiro tempo, intervalo de jogo! Como tá jogando o Harry Kane, Caio! Desequilibrando! Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não, Vilani! Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele! Vamos nessa! Etapa final de jogo já com bola rolando! Grande partida do Bayer de Munique bem à frente no placar! Vem pra fechar o chute! Pra torcida é pra bater! Olha o gol do Harry Kane! Bola pro Kane! Kane pro gol! O goleiro defende! Olha a sombra! Olha só! Cruzou pra trás! Gol! Dele, 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 dele! Três vezes dele! E tá aí o replay! Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás! E aí o Kane teve espaço pra arriscar de meia distância! Bateu com força, direto pro gol! E foi muito feliz na finalização! Reinício de jogo! Bayer vence por três gols e pode ampliar! Marucetti! Bem, bem no desarme! Lá vem ela! Tá livre! Pode descer pelo lado! Cruzamento na área! Pro Imobile! Recupera a bola sem falta! Imobile! Sané! Descendo! Pra encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Defesa desarrumada! Quero ver! Tem contra-ataque! Por outro ângulo na repetição! Olha o gol! Na tela da EA Sports! Marucetti! Guendouce! Luiz Alberto! Luiz Alberto! Luca Pelegrini recebe! Aí o Luiz Alberto! Pegou muito embaixo na bola! Ela subiu demais! Ela subiu demais! Sané! Sané! Marucetti! Guendouce! Entra bem! Desarma! A EA Sports! A EA Sports ao vivo informa! 30 passados! Segundo tempo! Matias Acanhi! Sané! Olha a chance do contra-ataque! O ataque era! Parecia bom! Eles perdem a bola! Liso Tomas Miller passa na habilidade! Sem falta! Retoma a posse de bola dentro da área! Corajoso! Vai acabar logo, logo! Vitória parcial folgada do Bayern de Munique, o Caioba! Que show em campo, Vilani! Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque! Defende! Tem sobra! Agora sim! Uma molezinha, um presente para o goleiro, Caio! Agora porque foi mais tranquila, mas a anterior tinha o endereço certo! Eu confesso que vi aquela bola entrando! 44 minutos! Vai subir a placa de acréscimos! Guenduzzi com a bola! Pra fazer imóvel! Vim de papo por aqui! Vitória na estreia! Três pontos pra largar bem no grupo, Caio! É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani! Buscando a vitória desde a estreia! O placar é merecido! Grande estreia deles no grupo! Já que vi folha em conjunto, conseguiram o queinstalo! Acai! Ótimo! Obrigado.